Entre os muitos efeitos da pandemia sobre os sistemas de saúde está o aumento na demanda por hemodiálise, seja durante a internação do infectado em estado grave ou mesmo no pós-internação, como sequela da doença. Dados da Secretaria de Estado de Saúde indicam que houve um aumento de ao menos 3,4% no número de pessoas com doenças renais crônicas que dependem da máquina para filtrar o sangue na rede pública. Cíntia Lloyd, assessora da Superintendência Técnica do Hospital da Baleia, explica que a Covid tem um acometimento muito característico do rim. Existe uma demanda do paciente que foi internado por Covid e ficou com o rim comprometido temporariamente. Mas também há pessoas que acabaram se curando da Covid, mas ficando com uma doença renal crônica.